Um abraço com forte sabor de reencontro. Romário e Iranildo jogaram juntos muito tempo no Flamengo. Em campo, Iranildo só faltou comer a grama. Virou um gigante. O Bahia cresceu junto com ele. Romário pede a bola, mas quando ela chega... A estrela do Vasco cai. E só se levanta quando o Felipe faz 1x0. O empate vem no início do segundo tempo com o Jajá. A torcida pediu. Felipe Alvim chuta duas vezes. Bahia 2x1. Romário parece não acreditar. A bronca é geral. Mas de nada adianta. Luiz Carlos Capixaba aumenta para o tricolor baiano. 3x1. Contra o Bahia, Romário chega a sua quarta partida em menos de uma semana. O craque não mostrou a mesma disposição dos últimos jogos. Aos 34 anos, faltou fôlego ao baixinho. Não sou eu só que estou cansado não. O time todo, mas não foi o cansaço que fez o time perder não. Ganhei um duelo para ele. Estou muito feliz aqui no Bahia. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.